E aí, meu Deus! Olha lá, tá caindo! Olha lá, tá caindo! Ei, Paulão! Bebe, meu Deus! Bebe, bora! Tchau! 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 Olha o tapazinho, o bague, pô! Você não pegou nem aqui de novo, Paulo? Olha! A gente vai virar aqui a ilha. A gente vai virar aqui. Está assustado aí, né? Vai levar o senhor lá.